149. Existem 10 jogadores de futebol de salão, entre eles João, que por sinal é o único que joga como goleiro. Vamos só grifar esse detalhe aqui, que ele fala que é o único que joga como goleiro. Nessas condições, quantos times de 5 pessoas podem ser escalados? Lembre-se que João é o único que joga como goleiro. Desses 10 jogadores, só tem ele que joga como goleiro. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos reservar João dessas escolhas aqui. Então qualquer time que for feita a escolha, de qualquer combinação que venha a ser realizada, João vai estar escolhido. Então a gente vai tirar João desse cálculo aqui. Ficando assim, nós vamos ter uma combinação. Então se nós estamos reservando João, porque ele já está escalado nos outros times, então dos 10 jogadores, nós vamos ter uma combinação dos 9 jogadores, porque João saiu. Ele já está fixo, já está escalado. E esses 9 jogadores serão tomados quanto a quanto? Serão tomados 4 a 4. Porque cada combinação que nós fizermos aqui dos 9 jogadores e tomá-los 4 a 4, João vai ser incluído nesse time aqui, de 5 jogadores, de 5 pessoas. Então a combinação dos 9 elementos tomados 4 a 4 vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 4 fatores, dividido por 4 fatorial. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Então isso aqui vai ficar igual. Então vamos simplificar aqui, 9 dividido por 3, que é igual a 3. 8 dividido por 4, que vai ser igual a 2. E 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. Então nós vamos ter 3 vezes 2, vezes 7, vezes 3. e isso daqui vai dar igual a 126. 8 dividido por 2, vezes 7, vezes 7, vezes 8, 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 vezes 9, 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 vezes 9